Olá, você está assistindo ao Commodities Corner. Nosso convidado de hoje é Daniel Bresman, do Commerce Bank. Daniel, os especuladores impulsionaram as apostas em ouro para a maior alta em três meses, em função de sinais de que os bancos centrais vão agir para combater a inflação baixa. Que outros fatores causaram impacto sobre o sentimento e que medidas dos bancos centrais afetarão os preços do ouro? Eu diria que o motivo para essa alta não é somente as ações dos bancos centrais. Outro motivo é o fato de que o preço do ouro caiu abaixo de 1.150 dólares a onça-troia em novembro. E logo em seguida, o referendo sobre o ouro suíço foi rejeitado. Os especuladores viram essas oportunidades como atraentes oportunidades para a compra e aumentaram suas posições longas. Em se tratando de bancos centrais, acreditamos que o FED irá lançar a sua série de aumentos das taxas de juros no segundo trimestre de 2015, o que deve ser bastante negativo para os preços do ouro. Por outro lado, vários outros bancos centrais, por exemplo, o Banco do Japão e o BCE, ainda estão acelerando e estão dispostos a aumentar os gastos. Nesse caso, o ouro como moeda independente provavelmente irá lucrar com a crescente demanda física. Daniel, qual é a sua perspectiva para os preços do ouro em 2015? Nossa previsão para os preços do ouro é de 1.250 dólares a onça-troia até o final de 2015. Nesse sentido, estamos bastante neutros. Mas ao longo do próximo ano, haverá duas metades diferentes para o preço do ouro. Esperamos que o preço do ouro fique sob pressão durante a maior parte do primeiro semestre, por causa da expectativa de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Mas uma vez que o FED iniciar seu ciclo de aumento das taxas, isso será antecipado pelo mercado e esperamos que o preço do ouro se recupere. Na Índia, particularmente, a demanda irá se recuperar, após o afrouxamento das restrições à importação de ouro pelo Banco Central. Nós também esperamos ver uma recuperação da demanda chinesa. E nesse sentido, os preços do ouro têm um certo apoio da demanda asiática. Muito obrigada pela participação, Daniel. Isso encerra o Comodities Corner de hoje, mas continuem conectados para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!